Olá, tudo bem? Aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do meu canal. Estou mostrando a vocês aí esse mamoeiro. Olha aí pessoal, esse mamoeiro está dando com força, frutificando com força. Vou estar mostrando a vocês ali, ele tem mais três pés ali de mamão lotado. Aí se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like. Aqui pessoal, olha esse aqui. Está frutificando com força. Olha esse aqui. Olha quanto mamão pessoal. Vai dando uma olhada, olha esse aqui. Esse aqui já é a segunda remessa. Aqui já foi colhido bastante do caule aqui do mamão para baixo. Olha esse outro aqui. Deixa eu puxar o zoom. Olha que coisa linda da natureza. Se esse vídeo aí vale um like, deixa o seu like e o seu comentário. Um forte abraço do Alexandre Marvila do canal Frutífero. E aí E aí E aí